É isso aí pessoal, aqui o WebTV acontece, pessoal estamos aqui chegando, chegando aqui na localidade Boa Vista, na PI 112, Miguel Alves, Piauí, ó, começaram aqui já o serviço aqui de, já de espalhar já aqui a pavimentação asfáltica, né, e a burrazinha que eles colocam antes, ó, já feita toda a terraplanagem, é o WebTV acontece, inscreve no canal pessoal, inscreve no canal, deixa o like, aqui você não perdeu, sempre, sempre informações atualizadas de Miguel Alves, hoje 30, 30 de junho de 2023, ó, aqui é a localidade Boa Vista, é, já, 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 entrando aqui já o começo aqui do, da pavimentação asfáltica, né, já colocaram a burrazinha aqui do asfalto, ó, pra logo em seguida vir a massa asfáltica, né, toda a terraplanagem feita, viu, que, ó, saindo aqui já no metadão, viu, deixa o like, se inscreve aqui no canal, o WebTV acontece, você, é bem informado, viu, valeu, pessoal, e a terraplanagem aqui, vem só até aqui, aqui na curva, aqui pra chegar aqui no, 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 peradão, viu, inscreve no canal, deixa o like, muito obrigado, WebTV acontece, Miguel Alves, Piauí, Brasil, né, mostrando a realidade, deu a quem doer, valeu!